Música Produção e mixagens do Bob de Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 Touro do dia 29 de março de 2017 Você está de bem consigo mesma e de bem com a vida E isso só pode trazer boas energias Taurina, no amor, você está atraindo pessoas interessantes e interessadas Abra-se para o novo Nas amizades, o clima é de harmonia e diversão Na escola, use e abuse da criatividade Música